No ginásio Alcidespan em Toledo, o Pato Futsal iniciou a trajetória no Campeonato Paranaense de Futsal. O confronto do Grupo B começou com o Toledo buscando o ataque, o goleiro Johnny trabalhando desde cedo. No decorrer do tempo, o Pato também começou a arriscar. Mas as principais chances foram do time da casa, mas o primeiro tempo ficou no 0x0. Na volta do intervalo, o Pato Futsal arriscou mais. Até esta jogada de André pela esquerda. No cruzamento, o Gedi foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Pato. Sinuê na batida e o camisa 10 estufou a rede. 1x0 o Pato. O Toledo foi para o ataque. No chute de Renato, Biel desviou e ela foi no travessão. Depois, Formiga acertou a trave direita de Johnny. A pressão do Toledo parou na grande atuação do goleiro do Pato Futsal. Final de jogo, Toledo 0, Pato Futsal 1.